Eu sou milionário, eu sou, eu sou tricolor, meu clube é um show. Eu sou milionário, eu sou, eu sou tricolor, meu clube é um show. Verde, branco e grenar, mas que maravilha eu vou me acabar. Verde, branco e grenar, mas que maravilha eu vou me acabar. Todos numa só jogada, mas que parada, o que que há? Todos numa só jogada, mas que parada, o que que há? Tricolor, 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 tricolor. Tricolor, tricolor, tricolor. Tricolor, tricolor, tricolor. 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 Tricolor. Tricolor, tricolor. Tricolor, tricolor.